Deixa eu mostrar pra ele o valor que você tem. Aleluia! Deixa o Espírito Santo tocar em você numa palha diferente. Deixa o Espírito Santo tocar dentro do seu coração e tocar dentro daquilo que você acha que parece possível. O que você acha que parece possível? O que você acha do Espírito seja bem-vindo dentro do meu coração. Deixa os seus olhos. Se você ficou louvado, fecha os olhos. Mas se você quer sentir algo do Espírito Santo novamente, como você sentia no passado, faça o quê? Deixa o Espírito Santo fazer algo diferente de você. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida nesta noite. Mas eu disse pra ele, abenço o Espírito Santo, estou aqui novamente. E eu cheguei no pai de nossos amigos pra trocar a minha vida. Eu cheguo aqui antes de investir ainda ali. E eu maisfal pra ele, abenço o Espírito Santo. Eu quero ser a diferença através do meu coração. Eu cheguei no santo, eu quero ser a diferença através do meu coração. Eu faz o Esquírito Santo çıkar nesse meu coração àchlagen. E eu peguei no santo, eu quero ser a diferença através do meu coração. O Senhor é o Espírito, que é de violar E o mundo me amará em ser o teu O Senhor é o meu O Senhor é o que você resolveu 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 O amor, o raios me comparar Esquilhante a vida O amor, o amor, o amor O amor, o amor O amor, 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 O amor O amor Oh, I am feliz, eu sinto o amor Eu me dou o pé, eu me dou o meu coração Eu sinto o meu coração, eu sinto o meu coração Eu sinto o meu amor Eu me sinto, eu sinto o meu coração Não é o reino, mas é o reino E é o reino do teu coração E o seu currículo, a luz do seu valor Eu quero que você abraça de dois em dois, eu lhe te vejo. Você vai orar para essas pessoas que estão no seu lado. Você vai pedir a bênção de Deus sobre a vida dela. Você vai pedir o que é bom de Deus sobre a vida dela. Alguém abraça de uma força ali, bonitileza? Tem uma força ali? Você vai falar para ela, o Espírito Santo vai fazer algo diferente agora que eu estou comendo aqui para você. Vê seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus. Vai ficar com as peças nessa hora. Não tivesse deixado o meu pai. Se ele me ama o meu, se ele me conhece de uma cruz. Se ele me ama o meu, se ele me ama essa pessoa nessa noite. Espírito Santo de Deus. Se ele me ama o seu, 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 se ele me ama o seu. Espírito Santo de Deus. Ah! Ah! É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não sei como vocês vão tentar, mas vão estar todos os jovens aqui necessitados. Todos os jovens precisam de algo, uma palavra de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo.